Olá, sou Alex Ferreira, engenheiro civil, esse é o canal AF Construções. E aí, você já limpou sua caixa d'água? Se nos derem água para beber com aquela sujeirinha lá no fundo, certamente a gente não vai beber. Porém, a caixa d'água também é assim. Quando a gente não limpa a caixa d'água, a nossa água é assim mesmo. Ou seja, a caixa d'água sempre tem aquela sujeirinha lá no fundo. Vamos ver isso aqui. Tá aí, ó. Em relação a muitas, ela está limpa. Tá, mas olha quanta sujeira tem no fundo da caixa. Vou dar aquela sujeira lá. Não é legal para a nossa saúde ficar bebendo água assim. Ó, aqui na caixa, ó, tem uma instrução aqui, ó. Limpe a cada seis meses, ou conforme a orientação da companhia de saneamento local. Com essa caixa d'água plástica aqui, se tornou muito fácil fazer a limpeza dela. Ela só precisa você ter uma esponja dessa aqui, macia, tá? Usa o lado macio. Para limpar apenas com sabão neutro. Essa sujeira, ela com certeza vai fazer mal à nossa saúde ao longo do tempo. Então, pelo menos, né, ali de seis em seis meses, ir até o local de onde está o seu reservatório e buscar saber como é que está a sua água. Curta o vídeo, compartilhe o canal para que seja conhecido. Até a próxima.